O Pai que vê o Espírito das minhas santidades O Pai que vê o Espírito das minhas santidades O Pai que vê o Espírito das minhas santidades O Pai que vê o Espírito das minhas santidades O Pai que vê o Espírito das minhas santidades O Pai que vê o Espírito das minhas santidades O Pai que vê o Espírito das minhas santidades O Pai que vê o Espírito das minhas santidades